Música Amém. 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 Abrenço não é o seu derrubim. Conte-lhe! Conte-lhe! Leve-me! Conte-lhe! 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 Aguí-ú-pe-o-pe-o! Essá! Oi, oi. Quanto é que mesmo que mais use esse nó? Aaaaah! E-bê-blé! Que tem de boda? E-bê-blé. Conte quem diz vitória? Vem sobre ele? Seja só a Приgrana, leve não, leve não Calgação com ele, obrigação Conteste, proteste Canção na orto de uma Não é demora,poxando Obe, obe, obe O pé, o pé, o pé. 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 Pega Ju, madame, pega Ju Pega Ju, pega Ju 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 Let's go, Caléreiro! Ope! ope! Deixa eu ici ope! ope! Oui! Que 에� se öyleve meu! Deve meu! Kité wurde veut em putem! Kité wurde veut em putem! Quákacحم' confortoy! Da me nak editoren ou en caldón j dado a move view love move initiative! Leve meu, provision, viovivo! Prefez meu pivo Deca sa o picos, deca sa o pivo E piso leve meu dipos en sou estabele Leve meu dipos en sou estabele O que é isso? Seu que o que você quer dizer, você quer dizer, Leve-me, ele não vai, Seque-me, seque-me, Quidê-me, ele vai, Leve-me, ele é chave! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Hoje esta é мне Bye Léve-me, ele é chave Leve-me, ele é chave O que? O que? Oi! 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 Fui de ti voa, levo! Fui de ti voa, levo! Sam, cheveu, cheveu! Relâche! Marcelo, balde de sangro! Flet de sangro, meu meu! A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, na esquerda do Amorim, Jesus O velho de São, o Salia, o Grânia, a Cainia O velho de Israel, o velho de Samaí O velho de Galilei, o velho de Galilei O velho de Oeste O velho de Israel, o velho de Ináil O velho de Madoche, o velho de Fortbet o 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 Travessez Jeanne-Fio, por favor. Travessez Jeanne-Fio. Travessez Jeanne-Gasso. Travessez Mme Marie. Travessez-vous. Travessez-vous. Levez-me onde eu sou Esther. Moi sou Esther. Amen. Déclarez l'Esprit de la liberté. Retrez dans cette salle-la. Esprit de la liberté. L'Esprit de guérison. L'Esprit de grâce. L'Esprit de paix. L'Esprit de force. Retrez dans cette salle-la. Que le vieille a compé sous cette porte-とoha. rapé-moi où sou Esther. Frappé ! Frappé ! O que é isso? Que que seja a conta do Abcadê, o que é isso? C'est Emilia, o que é isso? C'est Annette Valmon, o que é isso? C'est Dolorès, o que é isso? Frère Emmanuel, o que é isso? Frère Kestner, amen, alleluia O que é isso? C'est Kestner, c'est Débora Amen, Frère Samuel C'est Fê, c'est Grês O que é isso? C'est Dalinger, o que é isso? C'est Ketlichacha, o que é isso? Alleluia! Levei mon diger Replace-o